Senhor Deus, estou mais uma vez aqui em prece, vamos conversar. Se o senhor está reparando aí, está tendo CPI. Mais uma vez as investigações estão acontecendo. Eu queria aproveitar, senhor, para fazer com o senhor uma CPI. É, não querendo julgar o senhor, eu queria colher alguns depoimentos de vossa divindade, porque tem coisas que não batem. Peço então a palavra ao relator. Vamos ao depoente. Vossa Excelência, tu criaste os espíritos simples e ignorantes? Me criaste sim. Eu fui obrigado a passar por todas as vidas para poder evoluir. Até chegar à felicidade, eu só crio o espírito simples e ignorante para passar por tudo. Por quê? Vossa Excelência não é capaz de tudo fazeres? Tens o poder onipresenciante? Onipoder? Então por que já não criaste todo mundo já perfeito? O que está por trás disso daí? Quer dizer, eu sou obrigado a fazer um monte de planeta, porque há muitas moradas na casa do meu pai, moradas, triplex, não sei, muitas moradas aí. Quer dizer, planetas que a gente tem que reencarnar. Quanta empreiteira ganhando dinheiro aí? Então nos criaste, muito bem, soltaste nos daí do universo para que pudéssemos evoluir e nos deste o livre-arbítrio. Vossa Excelência é realmente muito esperto, porque aí a responsabilidade passa a ser nossa pelos nossos atos. Quer dizer, as coisas que fomos criados, sem pedir, sem pedir, sem pedir nada. Fui criado e ignorante. Aí as coisas erradas que eu faço são responsabilidade minha. Ora, senhores, ora, o depoente não responde, mas por trás disso tudo há o quê? Uma maneira de se safar. Nós somos obrigados a reencarnar várias vezes e muitas vezes, senhores. Somos obrigados a reencarnar com nossos desafetos do passado inimigos. Para quê? O senhor se diverte aí de cima, vendo os nossos galhos sendo quebrados aqui. Isso é um caso de família que o senhor inventou. Porque aí a gente nasce também uma família com assassinos, com desafetos, com inimigos, para reatar os laços de amor. É uma mistura de casos de família com um canavial de paixões. Aí me pergunto, Vossa Excelência, por que as coisas estão feitas dessa maneira? Será, não estou acusando, estou supondo, senhores outros espíritos, se o senhor criou as coisas assim, será que o senhor não estava com foco em outro lugar? O senhor criou umas coisas que não fazem sentido. Mosquito. Para que tem mosquito? Dedo mindinho. O que é o dedo mindinho? É só para a gente ficar acertando quina. Qual foi a utilidade do dedo mindinho? É a sua oportunidade de responder. Não tem, não tem nem o que dizer. Enquanto o senhor estava todo focado nesse dedo mindinho, a gente aqui reencarnando nessa confusão toda. Pandemia. Ora. Como que o senhor permite que uma chinesa como um morcego podia estar passando um carro da pamonha naquela hora? O senhor pode tudo. Olha, há registros nos documentos que dizem que não cai uma folha da árvore que o senhor não saiba. O seu sistema de inteligência é maravilhoso. A BIM que o senhor tem aí é muito eficiente. Então o senhor sabe de tudo. Não podia, na hora que essa chinesa pensou, vou comer um morcego. Não podia passar um carro da pamonha na hora? Pamonha, cural. Quem vai escolher comer um morcego podendo comer uma pamonha? Vossa excelentidade. Vossa excelência. Vossa presença. Vossa. Voz. Sabeis que algo me preocupa de vez em quando, sabe? Tem uma coisa que não bate pra mim. Nós reencarnamos na Terra, vossa. E aí? Usamos corpos. Recebemos. Cada um recebe um corpo quando reencarnar na Terra. E o fornecedor é o senhor. Em última instância, vossa excelentidade, o senhor provê. Onde é que o senhor estava quando eu vestia 42 e dormia quando eu vestia um 62? O que é isso? Já meu primo, aquela draga, come que nem um desgraçado. Ele não engorda. Já comentamos isso. Será que entrou um bônus hora, uma propina hora? Aí? Antes desse meu primo reencarnar pra ele ter um metabolismo mais acelerado? Não sei. Não, estou acusando. Suposições. Vossa excelência. Cheque especial. Aqui isso é uma tentação, senhor. Porque eles colocam no extrato o valor que a gente tem lá mais o cheque especial. Se a gente não se liga, você acha que tem um valor que você não tem. Então eu entrei no cheque especial. Por que criaste este buraco negro no meu banco? Segundo os autos que temos aí, e chamamos Bíblia, o senhor criou o mundo em sete dias. Tirou o sétimo pra descansar. Será que vossa excelência podia ter aproveitado esse tempo pra dar uma melhorada no deserto de Saara, que não tem nada? Porque ali ficou... Ali o senhor deu uma enrolada, né? O senhor criou tudo bonitinho ali e bota a areia, bota a areia. Bota, joga a areia aí que eles vão fazer. Os gatos do mundo vão cagar aqui. Deus ajuda quem cedo madruga. Só quem cedo madruga? Isso seria favorecimento ilícito, vossa excelência? O que que quem cedo madruga é melhor do que quem tarde madruga? Porque já não madruga, né? É. Muito bem, senhoras e senhores. Temos aqui o depoente que não diz nada. Abre os corpos. O senhor pode mandar o seu depoimento pro escrito? Assim seja. Ah, mas nada de linha torta, hein? Porque se o senhor escreve certo, o senhor faz a linha certa também. O que que é isso? Disritmia? Parar, né? O pessoal faz um universo e não escreve na linha certa? O que é isso? Assim seja. Com todo respeito, tá assim, amor de santo Deus. E vossas excelências que estão nos assistindo? Vossa filha, vós. Onde estavas que não ainda curtiste o vídeo aqui? Não se inscreveste no canal? Não ativaste o sininho da democracia? Sabes que não é fácil gravar? Pensa que é fácil botar uma câmera e gravar neste calor? Não. Eu tô num quarto que tem a conta de celular que eu não posso ligar, porque senão o ruído atrapalha aqui. Valorize o trabalho do ator. Valorize o trabalho do outro, pessoa que tá atrás da câmera também. Também tá suando. Dá um alô aí, Fabinho.